Be careful with the affination because we need a affination to play. Affination is important to play because when we play with our affination is problem. It's a good guy with a pegada cheia de mar. Mas a cabeça com suas versões. Andar com ele quer dizer andar com Deus, só que a alegria ser um dos seus. Mas quando passa o tempo se chega outro talento, alguém com lábia boa de valor. O que se era virou trapo, já mudou de compasso e de repente virou moda, 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 moda e de repente virou moda. Moda, 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 moda. Moda Viesse bem alegre, celebre, tipo um cavalo quando vê maçã Outra hora se lembrava dessa hora, de corpo ereto, boca aberta e mente santa Pé quente, se vê gente como a gente, estou um pouco mais tá dentro dos padrões Um bom cara com pegado cheio de mar, mas a cabeça com suas versões Andar com ele quer dizer andar com Deus, ó que alegria ser um dos seus Mas quando o mundo passa o tempo, se chega outro talento, alguém com lábia boa de valor O que se era virou, tá, um já mudou de compasso e de repente virou Moda, 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 moda e de repente virou Moda, 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 moda Andar com ele quer dizer andar com Deus, ó que alegria ser um dos seus Mas quando passa o tempo, se chega outro talento, alguém com lábia boa de valor O que se era virou, tá, um já mudou de compasso e de repente virou Moda, 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 moda e de repente virou Moda, 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 moda e de repente virou Moda, moda, iai, iai Moda, 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 moda Obrigado.